Música Meu coração não se cansa de ter esperança De unir a ser tudo o que quer Meu coração de criança Na sua lembrança De um luto feliz de mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez os olhos meus um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Que guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Que guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa de ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Na sua lembrança Que guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Que guardar o mundo em mim 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 Ele se cansa de ter esperança Amém. 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 Meu coração, não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança, nasceu a lembrança de um vulto feliz de mulher. Que passo por meus sonhos sem dizer adeus e fez os olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Tchau.